Desafio de futebol. Mesa da Copa do Mundo aqui, ó. Não preciso falar mais nada, né? Esse elenco aqui. Você é a primeira vez, Uchoa. Primeira vez que eu apareço. Primeira vez de desafio. Primeira vez de gravação mesmo, não de vlogzinho. Muito honrado, com o convite, muito obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição. Vávo! São Paulo, ao contrário do Jones, que mora a mil quilômetros daqui. Sempre que precisar, eu chego em meia hora. E chego primeiro. E chego primeiro com todo mundo. E chegou primeiro com todo mundo. Parabéns, Jones. Parabéns. Pela sorte de tudo. Pum, chacalaca! Estamos aqui com o Vavo. Parise. Colombiano nato. Ele pra caralho aqui, ó. E ele. Sempre. Jones. Jones Guaraná. Jones, o melhor. Jones Guaraná. O sabor cascavel. Jones. Não pegou essa vez. Pegou, não pegou? Pegou, pegou. O cara escreve Jones pra mim. Jones. No primeiro desafio, a gente começou com travessão e depois fez... Todo mundo tinha que girar e aquela coisa maravilhosa vocês assistiram. Se você não assistiu, está aqui em cima. É só assistir. Esse a gente viu que é melhor fazer só o do girar. É melhor ver todo mundo se ferrando, que é muito mais gratificante. Eu não ando nem no carrossel no parque de diversões pra fazer eu girar sete vezes no cone. Eu já falei, se eu virar pro lado errado, chutar a bola e derrubar a câmera, a culpa não é minha. Eu vou fazer eles assinar o papel. Eu estou com o Vavo. Eu estou com o Vavo. Eu estou muito empolgado pra ver o Vavo e o Jones. Eu preciso falar isso. Eu estou muito empolgado. Eu estou tenso desde que eu vi. Eu não vejo a hora. Estou suando, tá? 12 graus. Eu estou muito empolgado. Vamos! Bora pro desafio. Para! Ah, padrão. O pior vai tomar bolada. Vamos lá. Vamos fazer aqui as regras. Conezinho azul embaixo, 10 pontos. Trave, 20. Travessão, 30. E os conezinhos em cima, 50. 50. Fechado? Ah, o conezinho em cima é infinito. Deu, ganhou já. Não tem mais. Esse cone... O cara já ganhou. Desde o primeiro desafio, ninguém acerta esse cone aqui. Até o momento. Eu vou acertar o cone de cima. Fica olhando. Nossa. Alô. Gostei da sua atitude. Bora! Eu acho que ele deveria começar por causa disso. É, você começa. Eu já estou adestrado. Vai! Um! Dois! 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 Eu preciso explicar pra todo mundo que a gente não tá fazendo ceninha. Faz um testezinho. Gira sete vezes em casa pra você ver como é que é. Não, eu tava gravando antes. Como é que fica a sua visão? Não, fica... Dá uma entortada, né? É! Se você não tiver uma bola, gira sete vezes e bebe uma água. Você vai acertar a boca, a cabeça... Vai! Próximo! Quem? Eu vou, eu vou! Vávo! 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 É sério, mano! É sério! Vai, vávo! Vai! 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 Caralho! Caralho, velho! Uh! Ele ainda meteu a rica! Eu não gostei da brincadeira! Seguinte câmera! É... Vai! Um! 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 Dois! Dois! Três! Quanta! Cinco! Seis! Vai! 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 Dois! 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 Continua girando aí, mano! Continua girando! É! Eu tenho muito respeito por eles que conseguem gerar sete vezes de ficar de pé! Porque eu... tu viu que eu até... blá! Porque eu não consegui nem ficar de pé, gente! Pega aqui, ó! Mesmo tonto, eu faço gol, cara! Tu entendeu que não é pra fazer gol, né? Tu entendeu que não é pra fazer gol, né? Tu entendeu que não é pra fazer gol, né? Não! Não vale nada, gol! Não vale nada, gol! Não! Não vale nada? I've come to talk with you again... Não vale nada! Você acha que o gol vale alguma coisa? Meu Deus do céu! Você não entendeu os regros no início? Cones ou traves! Ah, legal! Gol ganha a Copa! Bora de Copa! Seis! Dois! 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 Três! Quatro! Um! 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 Dois! Um! Três! Um! Quatro! um um três sete vai ai 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 vai vai valvo sem cair sem cair valvo eu achei que o valvo também tentou ganhar tempo eu achei que o valvo usou na estratégia ai uma tática ilegal por isso que o nome dele é Draymond Green né um dois três quatro vai vai valvo sem vai valvo sem vai não para não vai 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 se vomitar é bom internet pessoal gosta de vômito nem internet pessoal gosta de vômito é só vomitar que dá like vai 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 alta performance 1 2 vai a testa 3 não consegue chegar com a testa 4 a testa não estou conseguindo voltar 5 vai falta 2 6 7 vai olha o tempo mano fica tudo muito suado é muito ruim isso você acha que você ia vomitar e eu estou indo para o meu quinto giro eu vou vomitar a próxima eu expliquei quando eu vou eu fui para a Disney com a minha mulher ela ficava indo nos brinquedos eu ficava comendo sorvete embaixo esperando ela eu machuquei a mão olha isso olha o vermelho aqui eu machuquei a mão caindo e também um ó ó ó ó e ó ó ó ó Vem, vai, vai, vai! Eu tenho medo de você, Jordan. Que pariu, velho. Parece mentira, mano. A sobra que vai! Me joga pra depois. Eu vou então, Valvo, já que você tá regando. Você disse que ia acertar a gaveta. Caramba! Isso é tática de um ganho do clutch. Eu vou ser o último que vou fazer, vou ganhar e vou embora. Três! Quatro! Seis! Seis! Vai! Vai, 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 vai! Seis, sem pensar muito, vai! Ah! Os caras não conseguem ficar de pé, aí não tem como acompanhar. Você quase conseguiu. Eu acho que... Foi quase! Esse desafio está uma vergonha. Ninguém acertou nada. Dois! Três, cara, vai! Quatro! Quatro! Seis! Seis! Errou, errou, errou! Foi um gol bonito! Esse canal é feito de entretenimento. Isso se chama de entretenimento? Isso que vai acontecer agora se chama de entretenimento. O Valvo, o cara que caiu logo de cara sem chutar a bola, na segunda se perdeu, ele vai acertar na gaveta. Isso é entretenimento. Puta, eu vou ter que fazer então. Eu só vou dar um aviso. E no caso dele não acertar, o Joselito ainda está aqui, ele que vai dar bolada na gente. Porque a gente merece. Música 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 Vai, Valvo! Vai, Valvo! Eu acredito! Vai, moleque! Se consagra! Porra, Valvo! Música Como esse desafio foi uma negação, então ninguém conseguiu acertar. Que vergonha no outro, foi muito bom quem está aqui atrás. Música Bom, vamos embora. Adriano que vai dar as três boladas e nós quatro vamos ficar no gol. Vamos embora. Se quiser falar alguma coisa aí, comentar. Só vou falar que meu caixinha foi muito alto para poder fazer isso. Não gostaria, mas vou ter que fazer, executar o serviço. Vou apresentar a camisa 10 da Gabi. Música 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 Aí, Música Música Aí, como não estava com a camisa xadrez, sem óculos escuros, não fui o Joselito, quebrou o galera desses otários aí. Esse desafio aqui é conhecido pela amizade, ninguém acerta a bola de ninguém. Não, não é tranquilo. Eu tô um pouco zoado, não quero falar, né? Não pode. Eu tava zoado daí, atenção. Esse foi o segundo desafio de futebol. Obrigado, basqueteiros, vocês provaram. Vocês provaram que no futebol, aqui quem representa são os basqueteiros. Parabéns aí. Parabéns, o povo do basquete no futebol é excelente. Aí a gente fez um puta espetáculo lá no Rio de Janeiro contra os boleiros e aqui a gente foi uma porcaria. Mas não tinha cone lá, né? Não tinha cone, é verdade. Tava rodando. E não girava. Mas é isso. Obrigado, Jones. É nóis. Bom, se inscreva no canal do Vavo. Obrigado, Vavo. Bucha cara, tá tudo aqui na descrição. Jones Guaranachones na descrição. Parise surpregoqueado em tu piel. Eu surtei bem, surtei bem alto. Surtei bem. Que chutou? Você chegou e falou que ia mitar, não sei o quê. É, mas eu não sabia que tinha que tirar no barulho. Ah lá, aqui. Esse negócio de tirar aí. Bom, deixa seu like. Se inscreva se você é novo. Seja bem-vindo. Faz um comentário final alguém aí. Qual seleção for melhor na Copa das nossas quatro alguém ganha alguma coisa? Vixe. Só que eu tô com a da Alemanha. Só que eu tô com a da Alemanha. Só que eu tô com a da Alemanha. Eu tô com o Egito. Seu cabelo e Salah não vai jogar assim. Vamos Salah! Vamos Egito! Sabe o que tá escrito aqui? Vou mostrar aqui. Eu sei o que tá escrito aí. O que? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Entendido. É Charme pra dançar bonito. Essa foi muito melhor que a minha. Essa foi muito melhor. Eu nem vou falar que era minha. Essa foi muito melhor. Valeu! Eu gasto bateria e cadê. Posso ir? Pode ir. Vou acertar ali o cone. Você quer tentar de novo? Você quer tentar mais uma vez? Tenta de novo, Bruno! Tenta de novo, Bruno. Tenta de novo.